Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio fazer vídeo de comprinhas, comprinhas. Ó, sinceramente, tem muita coisa. Porque março, assim, foi o... Janeiro e fevereiro foi o mês de vacas magras e março foi o mês da sustentação. Então eu comprei coisa pra caralho. Mas eu vou mostrar primeiro os recebidos, né? Os remanescentes presentes de aniversário. E a primeira coisa que eu tenho pra mostrar... Quer dizer, os recebidos não, né? Os remanescentes presentes de aniversário, né? De outras pessoas. Eu ganhei este colar aqui da Raven Heart. Que foi a Carol que me deu. Esse aqui, na verdade, quem foi que me deu foi a mãe da Carol. Essa linda, maravilhosa, moela. E ela me deu este colar aqui, que ele é um choker, né? E ele tem um anel. Um anel, uma argola, né? E tem um morceguinho na argola. Coisa mais linda. Amei, óbvio que eu amei. Óbvio, né? E a Carol me deu este aqui, que ela tem um igual. Este aqui, ó. É um chokerzinho bonitinho também, da Raven Heart. E este aqui, ela tem um igual. E aí ela veio um dia com ele pra casa e eu... Batei um amorzinho, entendeu? Batei um amorzinho. Aí ela acabou me dando um igual, porque ela sabia que eu... Porque ela soube que eu gostei pra caralho. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, boida Carol. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Bom, vamos começar com as comprinhas que eu fiz na Dyson. Pra quem não conhece, a Dyson é uma loja de um real, né? É tipo assim, ela é tipo uma loja de um real, só que japonesa. Então, supostamente, tudo tem preço fixo, né? Mas eu fui lá e os preços estavam meio que variados. Mas nada saía da faixa dos R$10. Era tudo entre R$4 e R$7. Então, eu comprei um monte de coisa que, obviamente, eu não precisava. Mas eu comprei de qualquer forma. Eu comprei esta caixinha aqui. Que é uma caixinha de guarda-lente, certo? Então, aqui tem um espelhinho, onde vocês estão vendo tudo. Aqui tem um espelhinho. Um recipiente pra guardar soro. Uma pinça. E aqui tem um lugar pra você guardar as suas lentes. A lente que eu tenho guardada aqui é a branca. Porque a branca é a única lente que eu tenho no momento. Mas, na verdade, veio com esse coisinho aqui, ó. Veio com esse aqui, que já estava pronto. Mas como eu já tinha a case da lente branca, eu coloquei ela aqui dentro. É muito legal pra você viajar isso aqui. Muito legal pra quando você vai sair e chega uma hora que a lente tá incomodando, você guarda e coloca. Porque eu nunca lembro de levar isso aqui. Então, eu acabei comprando e gostei bastante. E eu acho que esse aqui foi R$6 ou R$7. Eu não me lembro muito bem. Comprei esse par de cílio postiço aqui. Simplesmente porque eu falei, puta, tem par de cílio postiço na Dyson, né? Eu vou comprar. E comprei uma polaina preta. Por que que eu comprei uma polaina preta, sendo que tá um calor do caralho? Uma polaina preta simples. Primeiro que eu estava na promoção, estava R$4,99. E segundo porque eu acho que seria legal pra fazer aquelas meias um pouco acima do joelho, assim. Então, eu acabei comprando e gostei. Tá? Essas foram as coisas que eu comprei na Dyson. Agora eu vou falar de compras meio que avulsos. Eu, tipo, fui passando nos lugares e fui comprando. Eu não lembro muito bem onde eu comprei. Eu comprei dois batons da Anitta. Eu comprei a cor Malbec, que é essa aqui. E eu comprei também a cor Amada. É Amada e Malbec. Comprei esses batons líquidos porque eu tava... Eu tinha testado da Anitta já e eu tinha gostado. Mas essa cor mancha pra caralho. E demora pra secar. E essa aqui até que é boa, mas eu ainda prefiro da Queen, então... Mas, assim, se você achar, eu compraria... Se fosse você, eu compraria só o vermelho, que o vermelho é sucesso. Comprei... Essa espondinha aqui da Kiss, que é horrível. Não comprem. Eu comprei achando que era igual a minha da Bellis. Que eu tinha, né? Eu tive que jogar fora porque ela já era muito velha. Eu preciso comprar outra. E eu comprei essa aqui achando que era igual. É uma bosta. Não comprem essa esponja. Quando você molha, ela não aumenta esse tamanho. Ela não fica mais macia. Ela parece que você tá passando base com pedra. É com uma pedra. Então, eu realmente não gostei. Não comprem essa esponja. Não gastem seu dinheiro com essa esponja. Na loja onde eu compro coisas da Valtier, eu comprei... É... Esponjinha de queijinho. Porque eu sempre uso pra sentar pó abaixo do olho. Comprei também esse par de cílio postiço, que eu gosto pra caralho desse par. E comprei esse delineador aqui da Louis Anse, que é o Xtreme. Supostamente, ele é a prova d'água. É... Eu tô órfã do meu delineador da Montserrat. Como vocês já sabem, eu não tenho mais ele. E eu queria testar... Eu sou assim... Eu gosto de delineador podreiro. Eu gosto de delineador barato. É... Porque eles são os que mais duram e são os que mais têm facilidade de sair. Então, eu comprei esse aqui da Louis Anse pra experimentar. Porque a Carol me indicou um da Louis Anse, mas não é esse. É um que tem uma embalagem igualzinha da Jasmine. E eu comprei a da Jasmine também, só que a da Jasmine tá lá na puta que parei a noção de onde ele tá. É... E eu gostei muito mais desse do que da Jasmine. É mais ou menos o mesmo preço. Eu acho que ele é até um pouco maior. E eu gostei pra caralho da embalagem. Achei muito bonita. E ele é muito, muito bom. Gostei mesmo dele. Só não gostei muito do aplicador, porque o aplicador ele é muito grosso. Ó, vou ver se eu consigo mostrar. O aplicador ele é bem grosso. Mas se você... É... Mas é questão de pegar prática mesmo. Então, eu gostei pra caralho desse delineador. E comprei esse batom aqui da Safira. É um batom líquido. É... Ele, na verdade, é roxo. Tá? Só que esse lote veio cagado. Por isso que ele é azul escuro. E eu acabei comprando justamente pelo lote ser cagado. Não gostei da fórmula. Achei bem bosta, sinceramente. Mas eu gostei da cor e eu paguei 7 reais. Então, foda-se. Vou falar dos comprinhos que eu fiz no Brasil. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa bolsa aqui. Certo? Que eu paguei 15 reais. Eu gosto muito, como vocês podem perceber, as duas que estão aqui atrás são de verniz. Eu gosto muito de bolsa de verniz. Mas eu sempre evito comprar bolsas. Porque bolsa é uma coisa que eu adoro comprar. Mas eu tive que me livrar das outras bolsas porque eu tenho muita bolsa, entendeu? Eu tenho essas duas e tenho mais uma que eu uso pra coisas do dia a dia. E mais a mochila, e mala, e essas coisas. Então eu evito... Eu adoro comprar bolsa, mas eu evito comprar bolsa. Só que quando eu vi essa e eu vi o preço, eu não resisti. Essa bolsa estava na promoção por 15 fucking... 15 fucking reais! Caralho! Tá muito barata! Aí eu não resisti e comprei. E eu gostei dela. É que assim... De vez em quando eu saio pra algum rolê e não... E por exemplo, quando eu vou conhecer pessoas novas, essas coisas... Eu evito levar minha bolsa de pentagrama. Então eu precisava de uma bolsa um pouco mais elaborada. Mas que fosse bonitinha assim em verniz. Então quando eu vi essa, eu falei... Vou comprar. Eu comprei esse cropped aqui. Que eu olhei e eu me apaixonei. Esse cropped... Eu comprei... Eu tinha comprado um... Que lembrava esse... Eu até mostrei no meu último vídeo de compras do Brás, eu acho. Esse cropped aqui. Cara, ele é a coisa mais linda desse mundo. O que eu tinha comprado parecido com esse, ele não tem... Nada... De bonito no caimento. Esse aqui, o caimento é perfeito! Eu tô apaixonada por esse cropped. Ele é muito, muito lindo mesmo. Muito lindo. Assim... Lógico que para pessoas comuns parece uma lingerie. Mas como eu sou perigótica, pra mim isso é... Um cropped muito dos bonito. E eu amei esse cropped. O caimento dele é lindo. A faixa dele, essas faixas aqui, esses elásticos, eles são de sutiã mesmo. Então eles ficam bem confortáveis no corpo. Paguei R$35 esse cropped e eu estou apaixonada. E eu comprei essa blusa aqui, no calor do momento. Porque estava muito barata. Tudo na região da Feira da Madrugada, tá? Esse aqui, esse cropped aqui eu comprei no Shopping Valtier. E eu comprei essa blusinha aqui. É uma blusinha bem básica, tá vendo? Mas eu gostei dela. E eu paguei R$10 nessa blusa. Foi lá na região da Feira da Madrugada também. Ela tem esses detalhes aqui no busto que eu achei muito bonito. E eu estava apaixonada por uma outra blusa que eu tinha visto lá no mesmo lugar. Mas a vendedora não estava lá. Continuando em roupas, eu vou mostrar pra vocês agora a compra que eu fiz na reversa. A reversa está com uma promoção. Ela está com uma promoção. Todos os produtos da reversa estão com preço reduzido no site. E quando... Eu estava querendo essa saia fazia muito tempo. E quando eu resolvi comprar, eu fiquei super feliz. E quando eu vi o preço, ela custa R$70 essa saia. Na promoção ela estava R$30. E ela é muito, muito bonita. É a saia de vinil deles. E é muito, muito bonita. Eu adorei essa saia. Eu acho que eu deveria ter pedido a N. Quer dizer, eu pedi a N. Eu acho que eu deveria ter pedido a P. Porque como eu emagreci muito nesses últimos tempos... Por vários motivos eu emagreci. Como eu emagreci muito nesses últimos tempos, o meu manequim está meio bagunçado. Então eu não sei o que cabe em mim, o que não cabe. Quais são os tamanhos que eu tenho que comprar. Mas eu acabei comprando essa saia e amei. Ela é muito, muito bonita. Muito bonita mesmo. E recomendo que vocês comprem essa saia. Como vocês podem ver, eu comprei muitas coisas de verniz. Eu ainda nem mostrei tudo aí. Risos. E eu fiz uma compra na Forebis. Forever 21. Eu comprei na Forever. Daqui do Brasil. Óbvio, né? Eu comprei na que tem... Na Paulista. Eu não lembro o nome do shopping. Eu acho que é shopping... Ou é shopping Paulista ou é shopping Cidade Jardim. Mas eu acho que é o shopping Paulista. E eu comprei uma coisinha lá. Estava lá eu, linda e maravilhosa, com a Verônica. Despretenciosamente, porque eu não pretendia comprar nada. Mas aí ela viu um vestido de veludo que ela curtiu. Aí eu falei, vamos lá experimentar o vestido. Eu vou pegar uma peça qualquer aqui. E aí a gente vai experimentar o vestido. E eu achei... Uma peça que eu tenho. Eu tenho uma peça. Eu tenho essa peça. Mas essa peça que eu tenho, ela fica muito curta em mim. Porque eu comprei no AliExpress. Então eu acabei comprando um cropped. Cara, super básico. Eu sei. Desculpa! Desculpa! Mas é porque tava barato. Eu comprei um cropped. Certo? Esse cropped aqui preto de manga longa. E ele estava R$25,90. Então, eu curti o preço. Acabei comprando. Ele ficou muito legal. O caimento muito bom. Gostei pra caramba. Aí eu coloquei as coisas do breast do dedão da sacola. Pra parecer que eu fiz um monte de compra lá. Sobre os preços da Forever. Eu achei assim. Você consegue achar umas coisas legais. Por um preço ok. Mas é difícil. Eu achei muito difícil. Tipo, tinha um negócio lá. A coisa mais linda. Ele era tipo... Ah, ele era muito lindo. Eu não sei. Ele era tipo uma blusa. Só que ele tinha asas de morcego. É... Um caimento meio soltinho. Assim. A coisa mais linda. Só que ele custava R$240. Hell no, motherfucker! Não vou pagar! A Verônica, ela comprou um vestido de veludo azul muito lindo por R$60. Então, assim... O preço tá... Agora eu vou mostrar pra vocês os sapatos que eu comprei. Porque neste mês... Neste mês eu excedi a compra de sapatos. Eu comprei muito sapato. Mais sapato do que eu deveria esse mês. Play. Eu vou começar com esta bota aqui. Sim, eu comprei mais uma pleaser. Essa aqui eu comprei no Brasil. A menina estava vendendo no Brasil. E eu comprei com ela. Foi... Não foi muito barato essa bota. Então não vou falar o preço. Mas eu comprei. Porque eu tava querendo uma bota assim. Fazia muito tempo. Eu tava negociando com outra pessoa. Uma parecida. Só que ela era de cano mais alto. E acabou que a negociação não deu certo. Enfim. Então eu acabei comprando essa aqui. E ela é muito, muito bonita. Só que o salto dela é bem alto. E ela é... E eu acho que ela é 10. Tá? Eu acho que essa demonha... Eu acho que essa pleaser é 10. Ela é tamanho US 10. E eu uso o 9 na pleaser. Então ela ficou um pouco grande. Mas nada que uma meia a mais não resolva. E eu achei ela bem alta, cara. Ela é bem alta. Eu acho que ela tá no mesmo tamanho da minha demônia. Das minhas demônias. Porque as duas tem o mesmo tamanho de salto. Mas assim, dá pra usar. Ela é muito bonita. Muito sensual. Eu gostei pra caramba. E ela tá novinha. Tipo, eu comprei com a menina. Mas tá praticamente zerada. Eu acho que ela quase não usou essa bota. Então eu gostei muito. Eu estou apaixonada por essa bota. A outra coisa que eu comprei. Eu comprei na Paulista. Ali na Brigadeiro. O nome da loja é Novo Couro. E esse aqui, na verdade, é um presente de aniversário do meu boy. Porque eu tava querendo... Como vocês sabem. Eu tinha um couturno que eu usava sempre. Que era um couturninho da Chaza. Que eu tinha comprado nos Estados Unidos. Há uns 2, 3 anos atrás. E eu amava aquele couturno. Amava, amava, amava demais aquele couturno. Eu usava muito, muito mesmo. E chegou num momento da vida dele que ele disse, chega. Ele falou, assim... Ele tava muito rasgado. Tava todo zoado embaixo. E chegou num momento que realmente não dava pra usar. Eu tentei postergar. Tentei usar ele um pouco mais. Mas realmente não dava mais, entendeu? Então eu acabei jogando fora. Eu fiquei órfã. E eu fiquei muito triste. Porque eu gosto muito... Eu gostava muito daquele couturno. Então eu achei esse aqui. Na loja Novo Couro. E eu comprei. Ele é um material de galocha, tá? Então ele parece verniz. Mas na verdade ele é tipo uma galochinha mesmo. E ele é muito bonito. Muito confortável. Eu peguei o número 37. Óbvio, porque eu sou 37. E é da... Da marca Boa Onda. Sherry por Boa Onda. Então eu gostei pra caramba desse couturno. Ele não é, obviamente, ele não é tão confortável que nem o meu que eu tinha. Mas o meu que eu tinha eu usei até estragar. Então ele já tava acostumado com o formato do meu pé. Mas eu gostei desse aqui. E ele é muito gostosinho. Eu achei a qualidade dele ótima. Mesmo sendo galocha. Tipo, ele tem forro interno e tal. E eu gostei muito dele. Eu paguei 120 reais. 120 reais não é caro. Pra esse tipo de couturno. E vai durar muito pra mim. Muito mesmo. Então eu comprei. E aí, nessa mesma loja. Nessa mesma loja eu vi uma bota que eu tava assim, louca, alucinada. Eu já queria uma dessa fazia muito, muito tempo. Mas eu nunca achei um modelo que realmente me agradasse. Sempre quis similares. E os modelos que me agradavam, eles eram do AliExpress. E assim, sapato é uma coisa que eu evito comprar no AliExpress. E eu não compro mais no AliExpress faz, tipo, pelo menos um ano. Faz muito tempo que eu não compro no AliExpress. Então, quando eu achei essa bota e na mesma loja, eu comprei o couturno em um dia. Aí, meu amor, eu fiquei assim, nossa, velho, aquela bota. Tá tão bonita aquela bota. Ai, mas não sei se eu compro. Ai, mas não tenho dinheiro. Ai, não sei, não sei, não sei. Aí, no dia seguinte, eu falei, ah, não. Foda-se essa merda, eu vou comprar a bota. E comprei. E é essa bota aqui. Também da mesma marca da Boa Onda, tá? Isn't that pretty as fuck? Cara, o que eu tenho a dizer sobre essa bota que mal conheço e já considero patas? Ela é muito bonita. Eu tava, eu pretendia comprar a Melissa Soldier. Só que a Melissa Soldier não tem mais, né? A gente sabe que não tem mais. E essa aqui, ela é parecida com a Melissa... Não, não é ela, é a Strips. É uma outra, que eu esqueci o nome. Não é a Soldier, nem é a Strips. Me deixem o nome aqui embaixo, porque eu esqueci. É uma... Ah, é a Stellar. É a Stellar. Ela é muito parecida com a Melissa Stellar, só que eu acho ela mais bonita que a Stellar. E eu paguei 160 reais nesse par de bota. Paguei, assim, sorando, mas paguei. Porque eu sei que é uma coisa que comigo vai durar muito. Eu preferia que a sola fosse preta, óbvio, porque eu sou gófica, mas eu consigo lidar com essa sola branca, tá? Consegui lidar, dá pra aguentar. E ela é muito bonita, muito confortável, mais bonita que a Stellar, eu achei, e mais barata, né? Então a gente ama, ama, a gente ama. Ela é linda, ela é confortável, eu vou usar muito. E ela tem um saltinho tratorado também, ó, muito bonita. Cara, ela é bonita demais, velho. Demais da conta, eu vou deixar aqui embaixo no post do blog. Vai no post do blog, vai no post do blog! Eu estou apaixonada por essa loja. Então, basicamente, eu comprei sapato, só nesse mês eu comprei sapatos equivalentes por pelo menos 2, 3 anos, entendeu? Então, vocês não vão ver mais compras de sapatos por aqui, pelo menos por um bom tempo, tá? Então é isso, basicamente. Eu estou apaixonada, ela é muito linda, ela é muito confortável. Não estou sabendo lidar com essa bota. E basicamente é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro fazer vídeo de compras, eu adoro ver vídeo de compras, mas infelizmente não é sempre que está rolando comprar, entendeu? Mas enfim, eu gostei muito das coisas que eu comprei, eu vou usar tudo, eu estou apaixonada. Vamos que vamos, é isso aí. Tamo junto, até a próxima e tchau!